DJ Chagas Filho Inexplicável Essa daqui eu fiz especialmente pra aquelas Que em casa é santique, desanda na favela Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Cinco minutinhos de ideia, olha o que que eu fiz com ela Com ela, com ela Vai catucando, catucando, catucando a jacadela Oi catucando, catucando, catucando a jacadela Oi catucando, catucando, catucando a jacadela Empirando o povozão, bate essa bunda pra trás Cê sabe que é gostosa Tô senta, tô senta, tô senta, senta Tão senta, 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 senta no colo do pai Tão senta, senta, senta no colo do pai Empirando o povozão, bate essa bunda pra trás Cê sabe que é gostosa Cê sabe que é gostosa Vai sentando e se contrário Tão senta, tô senta, 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 senta Tão senta, senta, senta no colo do pai Tão senta, 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 senta no colo do pai Empirando o povozão, bate essa bunda pra trás Cê sabe que é gostosa Vai sentando e se contrário Tão senta, tô senta, tô senta, senta Tão senta, 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 senta no colo do pai Tão senta, senta, senta no colo do pai Tão senta, senta, senta no colo do pai Empirando o povozão, bate essa bunda pra trás Cê sabe que é gostosa Vai sentando e se contrário Tão senta, tô senta, 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 senta Tão senta, senta, senta no colo do pai Tão senta, senta, senta no colo do pai Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra Ribeira, fufu Ela tá louquinha pra Ribeira, fufu Então libera, libera, fufu Então libera, senta de pé na aberta Então libera, libera, fufu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra Ribeira, fufu Ela tá louquinha pra Ribeira, fufu Então libera, libera, fufu Então libera, senta de pé na aberta Então libera, libera, fufu Essa mina olhou pra mim pra tu Essa mina olhou pra mim pra tu Ela tá louquinha pra Ribeira, fufu Ela tá louquinha pra Ribeira, fufu Então libera, libera, fufu Então libera, senta de pé na aberta Então libera, libera, fufu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Música Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar um trago Eu falei assim, vamos fazer um acordo Tava no fluxo Tava no fluxo A visão não vinha no grau A visão não vinha no grau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar um trago Eu falei assim, vamos fazer um acordo Tava no fluxo A visão não vinha no grau Tava na rua fumando baseado Chegou a minha amiga e pediu pra dar um trago Eu falei assim, vamos fazer um acordo Tava no fluxo A visão não vinha no grau Tava no fluxo Tava no fluxo A visão não vinha no grau Tava no fluxo Tava no fluxo A visão não vinha no grau A visão não vinha no grau A visão não vinha no grau Tava no fluxo Nessa menina Joga pra cima o bumbum Olha pra melhor amiga Trava com a mão no joelho E desliza Ela impressionou Descendo com mais malice Se eu te pego Você vira, sabe por dentro? Tô contentado Nessa menina Joga pra cima o bumbum Olha pra melhor amiga Trava com a mão no joelho E desliza Ela impressionou Descendo com mais malice Se eu te pego Você vira, sabe por dentro? Vai! Tô contentado Nessa menina Joga pra cima o bumbum Olha pra melhor amiga Trava com a mão no joelho E desliza Ela impressionou Descendo com mais malice Se eu te pego Você vira, sabe por dentro? Vai! Tô contentado Nessa menina Joga pra cima o bumbum Olha pra melhor amiga Trava com a mão no joelho E desliza Ela impressionou Descendo com mais malice Se eu te pego Você vira, sabe por dentro? Vai! Vai! Tô contentado Nessa menina Joga pra cima o bumbum Olha pra melhor amiga Trava com a mão no joelho E desliza Ela impressionou Descendo com mais malice Se eu te pego Você vira, sabe por dentro? Vai! Tô contentado Nessa menina Joga pra cima o bumbum Olha pra melhor amiga Trava com a mão no joelho E desliza Ela impressionou Descendo com mais malice Se eu te pego Você vira, sabe por dentro? Vai! DJ Chagas Filho Inexplicável E desliza Doce Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.